E aí galera, ó, tamo com o Adriano aqui, ó Pelo cunhado dele compraram essa maquinona aí, ó Ele vai deixar eu filmar ali pra nós mostrar um pouquinho pra dentro aí, meio rapidinho Pra não atrapalhar o lance dele, nem o meu, hein É o 480, ó Tá zerado, zero bala Como já falei pra vocês nos outros vídeos aí, ó Tudo de couro por dentro, tá show de bola, hein Baita de uma cama aí, ó Tá tudo no plástico ainda, hein Deixa eu dar uma sentada aqui, Adriano, ó Cara, muito bonito, hein Caminhão, 16 baixos, pits Baita de um caminhão Olha só, cara, acabamento perfeito Bastante porta-treco Bastante gaveta, dá pra pôr um beliche aqui Dá pra pôr um beliche, né Adriano? Dá pra pôr até dois, se quiser Baita de um A aerodinâmica dele perfeita, ó Volantinho, painel Chique demais, hein Banco de couro Tem uma geladeirinha aqui, ó A geladeira, o gavetário aqui embaixo Bonito pra caramba, hein Olha, chique Onde os caminhãozinhos? Sou de logística, hein Caminhãozinho não, rapaz Isso aqui é uma maquinona, hein Show de bola, hein Tem um man Eu sei que é o dono Tem esse aqui, 480 Esse aqui é o proprietário do caminhãozão, hein Fiz uma bela de uma compra, hein, parceiro Tá bonito o caminhão Olha, vai tudo pra alumínio agora Tem um michelã Vai pôr rodinha de alumínio nele, né O que mais você vai alterar nele, hein Vamos botar o defletor Aham Carenagem, carenagem Vou colocar, deixar o... Eu tenho um man Pra você ver Essa é a coisa mais linda Bonito também, hein Vai pra onde isso aí? Vai pra Porta Amazona Porta Amazona Aqui pertinho Tá bom Mas parabéns, ó Esse lê do caminhão, hein Caminhão A maquinona Isso aí Não tem o que falar de um caminhão desse É uma baita de uma máquina Apesar que eu não andei com ele ainda A Iveco O cara da Iveco lá de Sete Lagoas Assistiu meus vídeos Ele assistiu meus vídeos na internet Ele quer dar um... Um desse aí pra eu fazer um teste Fazer uma avaliação durante um mês Tô aguardando a empresa aí Porque eu sou empregado, né Aí ele vai entrar em contato com a empresa aí O que é que eu faço? É expressador, né Ah, não adorna? Aí ele quer que eu faça um teste com um desse aí Mas ela tá bonita a maquinona, hein Ele é com arda também, né É Vai colocar um tanque suplementar de arda Olha, não sei Você viu ali o meu como é que é? Vou te mostrar Bonito, hein Como que é teu nome? Lincoln Lincoln, parabéns pelo caminhão Obrigado por ter deixado eu dar uma filmada aí no caminhão O caminhão é bem alto, muito bonito o caminhão Uma maquinona mesmo, hein Vai pôr em gato e rápido ali Essa ali não existe mais, né É, mas olha, uma baita da maquinona, hein Show de bola Caminhão alto pra caramba Vamos ver se ele não vai ficar aquela batedeira nos degraus O antigo, né Não, esse aí não pode ser forçado É Não, tranquilo, velho Ali, ó Aqui os antigos, a primeira coisa que começava é isso aqui, né Começava a bater pra caramba, né Você que vai ser o motora dele? É o piloto, né É? Seu piloto, vai pilotar ele aí Ah, tudo de beleza Obrigado